Vem aí, o apresentador que valoriza o forró, o brega, a música sertaneja, MPB e os ritmos da sua região. Ele, Roque Silva, programa Brasil Popular. Esse menino, rapaz, já esteve aqui uma vez, vem diretamente aí de Espírito Santo, essa terra maravilhosa que eu gosto demais, aproveite e mando um abraço pra todos lá, viu? O meu amigo Juninho Rocha é o sucesso pra todo o Brasil. A Patriciana aguentou, se rendeu com razão, vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom. Essa noite ela falou que quer beber e dançar com Juninho Rocha, Juninho Rocha. Juninho Rocha, aqui o sistema é pro... Gostei do balanço, gostei do balanço. FDS chegou e essa noite ela falou, que só voltar pra casa junto com o peão. Ela quer brutalidade, o que não tem na cidade, ela quer pegada, ela quer um. E ela já falou, quem quiser ela pegar, é só chegar com força e chama ela pra dançar. A Patriciana aguentou, se rendeu com razão, vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom. Essa noite ela falou, que quer beber e dançar com Juninho Rocha, Juninho. A Patriciana aguentou, se rendeu com razão, vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom. Essa noite ela falou, que quer beber e dançar com Juninho Rocha, Juninho Rocha. Gostei do balanço, gostei do balanço FDS chegou e essa noite ela falou Que só volta pra casa junto com o peão Ela quer brutalidade, o que não tem na cidade Ela quer pegada, ela quer um E ela já falou, quem quiser ela pegar É só chegar com força e chamar ela pra dançar Patriciana aguentou, se rendeu a forrozão Vem que hoje tá bom, vem que hoje tá bom Essa noite ela falou, quem quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho A Patriciana aguentou, se rendeu a forrozão Vem que hoje tá bom, vem que hoje tá bom Essa noite ela falou, quem quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Programa Brasil Popular Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas Não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas E hoje eu vou beber e eu quero pirar Vou beijar todas as bocas que tem esse lugar Se tem rabo de saia, se tem rabo de saia Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá Caçom desce mais uma, só pra esquentar Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas Não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas E hoje eu vou beber e eu quero pirar Vou beijar todas as bocas que tem esse lugar Se tem rabo de saia, se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá Caçom desce mais uma, só pra esquentar Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas Não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas Bora tomar todas É o sucesso do meu amigo Juninho Rocha Diretamente aí do Espírito Santo Essa terra que eu amo demais Pela segunda vez aqui no nosso programa, não é isso, Juninho? É sempre um prazer estar aqui Rapaz, que negócio bom é esse? Como é que é? Vamos tomar todas, vamos Bora tomar todas Bom demais Então me convida Porque eu só paro pra tomar todas Uma só eu nem vou Uma só não não, né? Mandar um abraço carinhoso a todo o povo aí do Espírito Santo Um abraço pro meu amigo, nosso amigo Valmery Empresário aqui do Juninho Rocha Não é isso, Juninho? É isso aí Juninho, muito prazer em recebê-lo pela segunda vez, viu? Aqui é assim Vem uma vez É sucesso, tem que voltar, é isso? É sempre um prazer estar nesse programa de grande audiência no Brasil Obrigado a toda moçada que curte e apoia o trabalho aí A galera que quiser tá conferindo o nosso CD aí Tá em todas as plataformas digitais, tá bom? O Instagram é Cantor Juninho Rocha E o contato para a show, posso dar aqui? Claro, com certeza Nosso amigo aí, Valmery Alfecio 028-99-85-76-76 De novo, 028-99-85-76-76 Agradecer também nosso irmão, nosso amigo Douglas da Cautrivire Lá em Espírito Santo, que é sucesso traiando todo mundo lá Bom demais, Juninho Obrigado Leve um abraço do Rock Silver e de toda a equipe A todo o povo da sua terra, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, Rock É sucesso, pode sair por ali, meu amigo Juninho Rocha Mais um artista popular aqui do Brasil, popular